Música Fala galera da VGBR, Bernardo aqui, tamo na bota da Nintendo pra jogar o Smash Bros. de 3DS aí eu vou jogar aqui o modo novo, o Smash Run, só pra 3DS vamos dar uma conferida como é que é Música vamo lá, vamo começar vamo ver, eu joguei com o Mega Man da última vez então dessa vez vamos com o Greninja vê como é que é opa como você pode ver no touchpad lá, você tem itens que você pode usar também ok, e isso é só disponível no Smash Bros. ah, bom ó aí como o cara falou na tela de baixo aqui, vamo ver se eu usar o Horizon B ó tem esses ataques aqui que são só do do Smash 3DS ai ai, tô apanhando um pouco aqui vamos lá de novo aí, pelo que eu entendi, tem essas habilidades que vão aumentando o meu poder conforme eu vou jogando opa opa vou me botar aqui opa toma olha o Gasly do Pokémon olha o Gasly do Pokémon agora deu ruim é, Metroid o que você está fazendo? é o Moodle 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 vou tentar usar uns itens aqui eita droga nossa, tem até os inimigos do Find Me vamos ver se eu consigo pegar o item o Smash 1 é um novo Moodle basicamente é uma plataforma de action-inventure onde você vai correr por seu personagem e você vai colocar esses ícones que ajudam a sua stats no final dos 5 minutos você vai entrar em uma batalha com outros jogadores que estão no Smash 1 isso aqui é uma préviazinha do modo novo do Smash Bros tá legal o jogo o mais importante é que o jogo está fluido então já dá para ter uma noção que está bem interessante agora é só esperar para ver se a luta quando estiver jogando com 4 jogadores vai ficar a mesma coisa então é isso aí, para ficar sabendo de tudo do stand da Nintendo e da E3 2014 já sabe né, fica ligado no VGBR com patrocínio da AMD valeu!